Gente, porque montou o armarinho que eu vou colocar no banheiro Esse é muito gostoso, esse é muito É, é, mãe Montou meu armarinho, tô muito feliz E eu vou mostrar pra vocês o armário Ele completo, tá gente? Ele tá só montado, falta colocar as portas ainda Ainda vai fazer aqui algumas regulagens, tá? Nas portas, nas gavetas, mas ele já tá montado E o irmão que montou, ele não pôde colocar porque passou da hora aqui Então, essa parte aqui vai ser a parte de baixo Que eu vou colocar a cuba, tá? Essa aqui é a parte aérea que vai ficar em cima E esse aqui, ó, eu não vou usar, vou dar pra minha mãe, minha gente Não vou utilizar esse aqui E esse aqui eu vou fazer um lixo, não sei onde eu vou botar, mas eu vou colocar em algum lugar Só que essa parte aqui, pra mim, é o principal Eu acho que já valeu a pena Claro que o móvel não é nosso, de alta qualidade Mas como eu mostrei pra vocês Eu já comprei já o material pra Envelopar o armário Já que ele vai ficar no banheiro Gente, já Já arrumou aqui a parte de cima do armário Já colocou aqui, já arrumou e já está outro, né? A parte de cima do armário E eu coloquei esse aqui em cima E vou ver se eu coloco esse aqui, se eu vou levando essa prateleirinha aqui, ó Pra ter mais espaço Ó, como está o meu antigo Gente, mesmo ele sendo assim, de baixa qualidade Ele só enxou porque quebrou a torneira, né? O ovo daqui de casa quebrou E aí foi só piorando, o vazou, deixou tudo Mas até então ele estava bem cuidadinho, mesmo sendo pé bem E aí, então aqui, esse bafão aqui Esse aqui, ó Vai ficar nessa parte aqui, ó Pra dar certo Tenho ele aqui E eu vou tirar todas essas coisas pra instalar pro coelho do parede E eu instalar tudo hoje Só que a bendita cuba resolveu não chegar ainda Que veio quebrada Ó, eu aqui E aí estamos assim nessa zona, minha gente Que absurdo Mas eu achei tão legalzinho, sabe? Acho que ficou bonitinho Quando eu colocar a outra prateleira ali, ó Acho que vai ficar bem legal também Vai ficar com outra cara Vou cobrir, ó Com esse daqui Com esse papel de parede Que imita uma madeira Vou cobrir toda essa parte aqui de cima O que eu achei legal, ó Desse armário É que essa parte aqui, ó Ela passa do Do morro, tá vendo? Então, não é uma coisa que vai escorrer pra cá Porque já tá passando Da Tanto da gaveta como das portas Então, gente Já envelopei aqui, ó Envelopei Deixei já No grau Só falta a minha cuba chegar Não chegou ainda Já tá Dois dias atrasada Não sei nem se vai chegar Já tô ficando agoniada Já falei com a empresa Eles tinham me dado um prazo assim rápido E agora colocaram mais dez dias em cima Então Não sei Mas sábado eu vou aqui na feira Se eu por um acaso encontrar Uma cuba em conta Eu compro pra colocar em cima Que não pode ficar desse jeito, né? Vai acabar o móvel se estragando aqui no chão E eu Não vou poder utilizar Mas se Deus quiser vai dar tudo certo Sempre dá, né? É a gente que reclama mesmo Porque ninguém quer que isso aconteça, né? Então eu vou Colocar o papel de parede Numa parte do banheiro agora Aqui, gente Eu coloquei o papel de parede Nessa parte aqui da parede Ficou faltando aquele pedacinho ali, ó Depois eu vou colocar E pronto Falta só colocar agora A cuba, né? A cuba não O armarinho aqui Com a cuba que já chegou também Olha, minha gente Que bonitinho Tá bonitinho demais